E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um podcast novamente. Como vocês sabem, terça-feira, atualização no BO4. E, meus amigos, o Treyarch chegou assim, ó, passou a mão na areia e, ó, tá no nosso bumbumzinho. Meteram a mão no nosso bumbumzinho. Quando você pensa que não dá pra piorar, que não tem como fazer mais cagada nesse sistema, o que eles fazem? Dropam a diarreia em cima de nós. Então, antes de começar esse vídeo aqui, que provavelmente vai ter muito rage, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aquele like, beleza? Então, vamos lá. Update novo. Lançaram um TDM aí de 100 pontos, da hora pra caralho. Mexeram nos Scores Tricks, da hora pra caralho. Ajustaram um monte de coisa, beleza? Tranquilo. Aí, o que acontece? Você entra aqui no Black Market, loja do Black Jack. Tem lá as roupinhas, né? Roupinha do... do não sei o que lá aqui, do... Deixa eu ver como é o nome desse bagulho aí. Roupinha do Instinto. Ah, desfibrilador. Ah, caguei. Caguei isso aqui, ó. Gelo, ouro, não sei o que, metálico. Aí tem um adesivo. Mano, quem que gasta 100 codepoints no adesivo, véi? Aí você vem aqui, né? Contrabando, belê... Opa, opa. Ó, já tem um negócio diferente ali. Quando você vem aqui, ordens especiais. Itens sazonais. O que que é isso aqui? Isso aqui é variante. Duas variantes por 2 mil codepoints. Aquele mesmo esquema de sempre, né? Você paga 2 mil codepoints pra ter o privilégio de jogar várias e várias horas pra depois liberar as paradas que você já comprou, né? Eu não vejo o menor sentido nisso aqui. Você tinha que pagar 2 mil codepoints e ganhar tudo logo de cara, né? Mas não. E aí, o que que esses putos me fazem? Justiça divina. Essa variante aqui, ela era exclusiva da galera que comprou o jogo na GameStop. Era um dos motivos que muita gente comprou o jogo na GameStop pra ter essa variante aqui. Cara, isso é uma coisa da hora. Você comprar um jogo ali, de alguma certa forma, pra você ter um negócio diferente. Eu acho ok. Tudo bem. Aí os caras pegam e botam o negócio pra todo mundo, velho. Ou seja, foda-se se você comprou o jogo na GameStop. Não importa mais. Mas beleza, isso aqui tá de boas ainda. Agora, essa variante aqui, essa variante, todo mundo já teve ela. Teve um update aí, um mês atrás, bem no começo do jogo. E essa variante foi liberada pra todo mundo. Todo mundo tinha ela. Você podia ir lá, selecionar ela, jogar com ela. Passam uns três dias, eles petearam e tiraram ela do jogo. Então, tipo assim, cara, já tinha entregado a variante sem querer, mano. Por que que não deixou? Por que que não colocou outra aqui, cara? É uns negócios assim que você para pra pensar e fica meio indignado, sabe? Os caras tão cobrando 2 mil codepoints por uma coisa que todo mundo já teve. Aí eles tiraram do jogo pra poder cobrar depois. Vamos ver quanto que dá 2 mil codepoints aqui, ó. Não tem opção de 2 mil. Então você tem que comprar 2.400 codepoints. R$61,50. Mano, vocês sabem o que que é isso? Você tá pagando R$60 em duas variantes. Quantas armas que tem nesse jogo? Esse jogo tem 26 armas no total. Vamos chutar. Vamos chutar assim por cima. Que cada arma vai ter uma variante, certo? Então são quantos pares de variantes? Porque aqui no caso eles estão cobrando par. Eles podiam muito bem cobrar arma individual, né? A gente não sabe como é que vai ser. Mas então seriam 13 pares, né? 13 pares. Quanto que tá aqui? R$60? 2.400 pontos. Vamos chutar aí. Vai sair um pouco mais barato porque são 2.400, né? Não são 2 mil. Mas de qualquer forma, finge que você tá comprando cada pacote aqui separado, né? Então fica 13 vezes R$61,50. Isso aqui dá exatamente R$799. R$799 pra ter uma variante de cada arma. Isso se eles forem lançar só uma. Porque eles podem muito bem lançar duas, três, quatro, cinco variantes. Não tem como a gente saber. Aí é agora que vem os mini não, os mini não da mesadinha, sabe? Aqueles mini não da mesadinha que tem a mesadinha do papaizinho. Aí ele chega assim. Ai, nossa, não compra então. É só você não comprar. Ou senão você joga o jogo. É só jogar o jogo que você libera. Então, queridão, queridão da mesadinha. Essas armas não tem como liberar jogando. Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Não tem como liberar jogando. Isso aqui você só libera depositando dinheirinho na continha da Activision. Aí eu pergunto pra vocês. Como vocês acham que eles vão fazer quando sair armas novas aqui? Como vocês acham que eles vão fazer? Sinceramente, eu não sei. Porque até agora, no modelo que a gente tinha, tem o passe. E se você jogasse que nem um vagabundo, se você jogasse quatro horas por dia, você conseguia liberar todas as armas. Você conseguia todas as variantes tranquilamente. Conseguia chegar aqui, ó, no nível 200. Olha que coisa linda. Liberava sua arminha. Mas agora, com esse novo sistema, nem se você jogar oito horas por dia, você não libera. E, mano, eu digo uma coisa pra vocês. Esse é o pior sistema de todos os CODs. É o pior sistema que já foi feito na história dos CODs. Por quê? Porque em todos os CODs, até no pior, que tinha sido até agora, que era o do BO3, se você jogasse muito, você conseguia ter as coisas. Todos os conteúdos novos que saiam no jogo, você conseguia ter só jogando. Isso em todos os CODs. Todas as caixinhas. Se você jogasse, você ganhava as caixinhas, você abria as caixinhas e ganhava os conteúdos novos. E agora, como que é, não existe nenhuma outra forma de ganhar sem ser depositando dinheiro. Isso aqui é uma palhaçada. Eu nunca esperava por isso aqui, sinceramente. E vocês sabem o tanto que eu gosto da Activision, né? Vocês sabem o que eu acho da Activision. Então, assim, cara, isso aqui é um novo patamar de lixo. Isso aqui é inaceitável. Não gastem dinheiro com isso aqui. Não gasta dinheiro com isso aqui. A gente não pode apoiar esse tipo de sistema, cara. Isso aqui não faz o menor sentido. Tudo isso aqui não faz o menor sentido. Cara, perto do sistema do black market normal, que já é uma bosta. Mas pelo menos você consegue jogando. Esse sistema aqui não. E por que que eles fazem isso? É óbvio por que que eles fazem isso. Todo ano, que é código da Treyarch, vem com essa mesma merda. Acontece a mesma coisa. Porque os códigos da Treyarch, eles fazem mais sucesso. E aí a Activision aproveita pra tentar extrair o máximo de dinheiro possível. Não faz o menor sentido você ter que gastar 60 reais pra ter uma camuflagem nova na sua arma. Pra ter uma variante nova na sua arma. Mano, eles poderiam fazer esse sistema. Não teria problema nenhum de ser um sistema pago. Desde que fosse um valor acessível. Igual era lá no BO2. Era baratinho comprar aquelas camuflagem lá, velho. Não tinha problema nenhum. Você não via ninguém reclamando, cara. Agora você ter que pagar 60 reais em duas variantes. Cara, sinceramente, eu não tenho mais esperança com esse jogo aqui. É muito triste ver uma situação dessa. Porque o jogo ainda tá cheio de bug. O jogo ainda tem muita coisa pra arrumar. Tipo, muito mesmo, cara. E o que que eles não falham de entregar? O que que eles toda semana tão entregando? Toda semana tá bonitinho os itens aqui pra você gastar dinheiro. Então, manos, por favor. Não apoia esse sistema. Não gasta dinheiro com isso aqui. Vamos upar a hashtag aí. Não compre codepoints. Tem uma galera já usando. Todo vídeo meu tá tendo. Não compre codepoints. Upa essa hashtag aí, cara. A gente tá chegando aí próximo do Natal. Esse ano eu tô assustadíssimo, cara. Eu tô muito assustado. Porque todo ano, antes de chegar o Natal, é uma época maravilhosa. É uma época que você consegue ter tudo. É uma época que tem challenge pra você liberar as armas. E, mano, esse ano não tem nada disso, véi. Não tem challenge. Não tem nada. Ou você gasta o dinheiro. Ou você joga que nem um vagabundo. Imagina quando passar o Natal. O que vai acontecer nisso aqui? Eu tô com muito medo, cara. Sinceramente, eu tô com muito medo. O que eu acho que vai acontecer é o pior cenário possível. Porque pelo que eles estão mostrando aqui pra gente, eu não consigo ver uma outra alternativa. Que é eles colocarem armas novas e pagas. Armas novas pagas. Que você só consegue pagando. Eu não duvido que eles vão implementar um sistema desse jeito. Igual eu falei lá naquele vídeo do plano da Activision. Pode ser até que eles implementem um sistema desse jeito. Deixem uns dias assim, né? Pra galera gastar dinheiro. E depois eles coloquem challenges. Não duvido que eles façam isso. Porque, cara, no ponto que a gente chegou, isso aqui pra mim não parece nenhum jogo mais. Isso aqui é uma forma de tirar dinheiro de bobo. E tem um disfarce ali de jogo. Eu nunca vi isso acontecer em um COD. Eu espero que não piore. Realmente, do fundo do meu coração, eu espero que não piore. Porque, cara, a partir do momento que eles colocarem armas novas, aí vai virar pay to win. Um jogo que você já gasta R$230, ele tem um sistema de jogo grátis. Porque isso de você pagar pela arma, isso é um sistema aceitável num jogo grátis. Um jogo que você não gasta nada. Agora, um jogo que você já tá pagando R$230, R$300, mano. Você tem que pagar pra ter conteúdo novo. E isso aqui é conteúdo básico. Isso aqui não é mapa, não. Mapa a gente sempre teve, nunca vai mudar. Nunca vai melhorar. Vai ser sempre essa mesma bosta que ninguém compra. Não dá pra achar sala, você só acha gringo. Agora, armas, camuflagens. Mano, sinceramente, eu tô muito decepcionado. Muito, muito decepcionado. Então, galera, vamos fazer um esforço aí. Não gasta dinheiro, avisa pros outros. Upa essa hashtag aí, sinceramente. Uma coisa é eles fazerem um sistema que é difícil de pegar as coisas. E outra é um sistema que não existe outra forma de ganhar sem ser gastando dinheiro. Isso é inaceitável. Parece que cada vez que eu falo desse negócio, eles fazem é cagar mais no trem, velho. Sinceramente, tá muito tenso isso aqui. Tá muito horrível, cara. Deixa a sua opinião aí pra mim. Me fala o que você acha. Vamos ter uma conversinha da hora aí. E no mais é isso aí, mano. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.